dá uma olhada no que está aqui essa é a moto do hayashi é lá de araçatuba danilo cara que moto top assim é top mas temos negócio aqui que tipo vocês vão ficar falar mas não é possível mas tudo é é para voltado para o desempenho como é uma moto para competição disputa aí campeonato brasileiro é isso mesmo o cara usa é superbike brasileiro então cara usa para competição tem ali do gustavo também sempre equipe master moto presente olha só agora danilo me mostrou o banco cara que estética tem isso aqui fala pra mim nada né é só para não derrapar mesmo segurar escorregar o conforto imagina só andar tem que ser muito bom para andar né juninho tem resistência também no popô né ele é tudo é diferente a moto é totalmente diferente da original dela não existe ideia totalmente diferente a branca lá ali galera a estética é bem mais bonita né cara moto para comprar para nós né que o público tá querendo comprar lá para competição a moto a moto muda principalmente questão de comando né que você olha aqui um vidão assim ó totalmente diferente da original dá uma olhada pessoal o negócio eu vou ter que mostrar esse aqui ó esse aqui é o é o de óleo eu acho que é o do radiador e radiador dá uma olhada na simplicidade aqui aquelas garrafinhas de suco que a gente é verdade mas é tudo visando leveza na moto desempenho e tal e ó você acha que o cara roda muito você acha que ele faz curva cara o pneu praticamente inteiro comido era você pega a mandagem dele assim é completa olha a lateral disso eu estava comentando agora pouco né danilo que o preto não tem pista para comer as beiradas o pneu infelizmente não na nossa região é só reto né só retão né você não usufrui o pneu inteiro aqui é tudo piloto de reta já fazer uma propaganda do canal do marquinha aqui enrolado duas rodas vão ter que estar passando por transformações tá doente na marquinha e é isso aí galera tem mais alguma coisa para acrescentar ainda nem aparecendo com a gente já avisando a gente vai filmando mais coisas e vocês que curtem aí dá um upgrade na moto aqui também eles mexem com com vários tipos de motos e faz manutenção geral né faz a oficina da master motos na verdade ela é multimarcas né você pega ronda yamaha suzuki mexe com todas e o atendimento galera é super fino então vocês dão um pulo aqui se precisar de manutenção também qualquer marca eles estão pegando vocês não sabota na marca nenhuma não né danilo a gente tem autoridade e questão do cliente é isso aí cara é realmente tenho vários amigos que dão pulo aqui na oficina para uma moto de outra marca e fica sempre top certo galera um abraço aí fiquem com deus estamos juntos vamos que AVADAMIR